Conforme foi anunciado, nós somos o Grupo Foculario da Vitureiras. A Vitureiras que é uma pequena aldeia que fica situada precisamente ao norte do Conselho de Santarém, na região bem conhecida do bairro de Santarém, uma região muito característica, muito particular, onde as danças e os costumes e as suas tradições assumem um cariz muito particular e que nós temos por objetivo de trazer aqui hoje para vos mostrar um pouco dos usos e costumes das gentes da nossa terra, a Vitureiras, a Ribatejo de Santarém. Naturalmente que é um grande prazer estar aqui, não é a primeira vez que estamos cá, neste festival de folclore, já cá tivemos há cerca de 15 anos e, portanto, temos de aproveitar a oportunidade para agradecer o convite para estarmos aqui hoje e poder mostrar a agentes de Portel um pouco das danças, dos costumes e das tradições da nossa terra, da nossa pequena aldeia, a Vitureiras, numa região que fica na transição entre o bairro, o Ribatejo e a Extremadura. Por isso mesmo entrámos com um cântico que era conhecido por Solidão, um cântico que se fazia no regresso do trabalho, em que o povo manifestava as suas lamentações, logo de seguida dançámos uma moda a dois passos, uma moda a dois passos das muntas que se dançaram e a Vitureiras, para vos mostrar agora de seguida uma modinha que não é nem mais nem menos do que uma homenagem aos moleiros e aos moinhos, à faina de fazer o pão. Era conhecida por moda do moinho. Obrigado. 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 Obrigado.